Mas hoje a gente pode falar da Turquia? Vamos falar da Turquia. Resumidamente. Era pra você falar de Turquia. Resumidamente. Aqui, ó. Fui lá na Turquia, no Benziktas. Benziktas, fomos lá no Benziktas. Comprei lá, muito chique. Mano, pra começar. Conhecemos a Anitta. Já logo soltei isso. Anitta mandou um zap zap pro Igão. Nós no meio da... Deixa eu contar a história completa. Conta. Conta. Oscar, essa história é muito boa. Se preparem pra uma das histórias mais... As melhores histórias do mundo. Não, essa é boa mesmo. Mas o papo é o seguinte. A gente foi pra Turquia, convite da HBO. HBO Max. E aí a gente foi lá, tal, pra ver a final da Champions. 2023 agora. Istambul. Entre Manchester City e Internacional de Milão. Foi muito louco. Muito chave, muito chave. Aí o dia que a gente chegou, na quinta-feira. Não lembro. A gente chegou... Não, já vamos falar do táxi. Do primeiro dia do táxi. Isso, quinta-feira. Quinta-feira chegamos. Chegamos. Bebemos uma com... Com o Julio e o Japa. É porque eu só quero contar essa rápido, porque essa história é maravilhosa. Pra você ver o que aconteceu. É, já no primeiro dia a gente já chegou na Turquia, já vimos o Japa e o Julio, já tomamos uma ali assim nas ruasinhas. E aí a gente tava meio cansado, né? Jet lag, irmão. Só quem viaja pra outros países tá ligado. Jet lag é foda, irmão. É foda, irmão. Pô, imagina, você tá no horário, o seu país de origem tá no outro. O seu corpo tá em outro. O seu corpo tá em outro. O seu corpo tá em outro, irmão. A sua cabeça tá em outro. Só pra quem viaja outros países tá ligado. É só quem entende. Fuso horário, meu irmão. E aí, mano, a gente de madrugada, assim, tomou uma e falou assim, vamos embora pro hotel, Igão. Vamos embora. Mano, foi uma chave, porque a gente conseguiu tomar uma na rua e eu acho que não pode. Mas conseguimos tomar uma lá de boa e, tipo, trocando uma ideia, sentadinha na calçada, em paz. Aí quando a gente falou assim, nossa, que saudade disso. Então eu, você e o Júlio Japa, assim, trocando uma ideia pura. Na paz. A gente falou, vamos pedir um táxi. E aí táxi lá tem de monte, mano. A gente só entrou. A gente só entrou no táxi, família. E aí, não, já começou maravilhoso. Nossa, vai tomar no cu. Porque na hora que a gente entrou, a gente pelo menos arrisca o inglês, né? É, tenta. E aí, hi. Aí o cara, o piloto já olhou assim pra trás, tipo, ah. Aí o Igão falou assim. Aí eu falei o endereço. Titanic Hotel. Aí o cara, ah, não, não. Aí o cara falou na língua dele. Não entendemos nada. Tipo, não tô entendendo. Aí eu falei de novo. Titanic Hotel. Aí ele, tipo, não, não tô entendendo. Aí eu falei. Aí eu falei, cara, o cara tá no alma à vontade, mano. Eu falei, não deve conhecer o nome do hotel. Vou mostrar a rua. E ele escreve a rua no GPS e vai. Mostrei o nome da rua pra ele. Ô, eu juro por Deus. Ele olhou no meu celular e fez assim, ó. É, tipo, ah. Aí eu falei, mano. Caralho, o cara não tá afim mesmo, mano. A gente mostrando o Waze, assim, o endereço. Aí eu falei assim, mano. Aí eu fui e colo... Não, ele foi, tipo, meio que, tipo, ficou apontando pro meu celular. Eu fui, entrei no Waze. Coloquei o endereço. Aí ele foi e tirou o celular da minha mão. Tirou o celular da minha mão. Colocou no painel dele. E, tipo, ah, vamos. Aí eu falei, vixe, estranho. Vambora. Nossa. Na hora que a gente... E aí ele tava grosso. Ele tava estranho, assim, já. Tava, tava. Dirigindo o carro e eu ia olhando, assim, pro Wigão. O celular do Wigão no painel. Aí eu já, tipo, ai, meu Deus do céu. Ai, mas vambora. Na hora que chegou... Chegou na frente do... Chegou na frente. Já tava errando, assim, o hotel. Chegando perto do hotel, o... Eu falei assim, vamos pagar. Aí eu falei, crédito, né? Sim. Cartãozinho, crédito. Only cash. Aí ele, only cash. Aí a gente, oh, man. A gente falou, pô, a gente só tem cartão. Aí ele falou mais alto. Only cash. Only cash. Aí eu falei, nossa. Aí o Wigão falou, puta, eu acho que eu tenho 100 dólares no meu... Na minha carteira. Mas só que tinha dado, tipo, 14 reais, por exemplo. E aí 100 dólares é 600 reais. Aí eu falei, foda-se, Wigão. Dá esse 100 conto, pelo amor de Deus. Aí eu falei, nem fodendo, eu não vou dar meus 100 dólares. Aí eu comecei a procurar, porque eu ia dar. Aí eu falei, nem fodendo que eu vou dar meus 100 dólares. Aí eu olhei e falei, não tá aqui, mítico. Aí eu falei, sim, mítico. A minha esperança é falar com os recepcionistas, mano, do hotel. E aí o motorista percebendo nossa discussãozinha, tipo, mano, esses caras vão me enrolar. Faltava ainda uns 100 metros pra chegar no hotel. E aí nisso ele parou o carro, uns 100 metros do hotel. Aí eu escrevi no tradutor pra ele ler em russo, em russo não, em turco, pra não ter erro, tá ligado? Aí eu escrevi assim, ó. Vou no hotel falar com o recepcionista, pegar o dinheiro com ele e vou te pagar. Aí nisso eu mostrei pra ele, ele fez um meiktá. Você perguntou quanto que deu a viagem. Aí eu olhei, aí eu perguntei quanto que eu tinha dado. Aí ele meio que, tipo, é, você não tá vendo? Aí na hora que você saiu, ele reclamou, assim, bateu no volante. Tipo, mano, que moleque, porra, tá perguntando. Burro. É, tipo, que moleque burro, tá perguntando quanto que foi a viagem. Tá aqui o taxímetro aqui. Pra quem me perguntar, porra. E aí meio que ele disse assim pra mim, tipo, ó, eu falei, ah, 50, porque ele tinha dado 50, né, na moeda deles, que ia dar bem menos na nossa. E aí eu olhei e falei, meio que 50, isso tava 47, ele falou, ah, não, vai ficar mais, hein, tá rodando. Tipo, assim, vou querer cobrar. E aí nisso eu levantei e comecei a andar até o hotel. Aí o que ele ficou falando pra você dentro do carro? Ele ficou xingando dentro do carro, tipo, falando. Eu vou ficar aqui até de manhã. É, tipo, mano, eu vou ficar aqui, vocês vão ter que me dar esse dinheiro, que não sei o quê. Vou ficar aqui, foda-se, batendo o volante. Aí eu, caralho, mano, aí eu comecei a falar com ele, oh, man. Ladies and Jam. Ladies and Jam. Money, I have money, man. Sorry, but my money, oh, man. Oh, man. E eu já aqui, aí eu procurando o relógio pra deixar com ele. O Mítico ia dar o relógio pro cara. Eu não ia deixar, mano. Foda-se, falei, mano, o que eu tenho aqui de valor pra deixar com esse filha da puta? Aqui que o cara já tava já. Eu falei, man, money no problem, man. Juro, juro. Listen, man, listen. Money no problem. E o cara desesperado e igão... Aí eu falando com o mano. Aí eu já cheguei escrevendo também no Tradutor pra não perder tempo. Os caras leiam em turco. Eu falei assim, oh, pegamos o Uber e tal. E ele tá falando que só tem, só que é o pagamento no dinheiro. Você tem esse dinheiro pra me emprestar? Eu pago no final aqui no hotel. Eu te pago aqui. Faço um pix, qualquer coisa, meu irmão. Só que te enrola agora. Mas ele não tinha. Ele foi lá no táxi. Se eu tava dentro do táxi ainda, ele foi falar com... Ele foi falar com o taxista. Só que ele foi falar meio que assim... Tipo, quando ele falou comigo, ele meio que falou pra mim, tipo assim... Ué, como assim? Ele tem que aceitar cartão. Aí ele foi lá conversar. Nisso que ele começou a conversar com o cara, o cara tava irredutivo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Foi aí que eu falei, fudeu. E aí o bagulho girando, aumentando. Aí nisso, eu virei pro mito e falei, já era. Fudeu, a gente vai ficar aqui até de manhã. Vou ligar pra... Nossa. Eu falei, mano, vou ter que ligar pros caras da HBO, pras meninas da HBO. Ah, vai ficar feio pra nós. Não vou fazer isso. Eu pensando que fazer... Mano, nisso, questão de segundos, apareceu dois brasileiros. Três e meia da manhã na Turquia. Exatamente. Entrando no hotel, dois brasileiros. Bêbados. Muito do maluco. Quando olhou a gente... E aí, Gal e Mítico, toma uma. Falei, me dá cinquenta reais aí, mano. Foi assim mesmo. Falei, irmão, você tem cinquenta reais na moeda dos caras aí? Aí ele falou, mano, eu tenho. Falei, então, porque quando você se enrola aqui, me dá aí e já te paga. Ele falou, só vou te dar se você tomar uma cuna. Aí eu falei, eu tomo dez, irmão. Paga esse cara aí, por favor. Aí ele pagou o cara, aí o Mítico virou pro cara e falou assim... Irmão, obrigado, tô cansadão. Não, aí eu fui liberto, né? Na hora que pagou, eu saí do carro. É verdade, você tava dentro do carro, mano. Eu tava dentro do carro todo esse tempo. Porque ele falou assim, na hora que eu fui pegar pra sair, ele falou, não, não, não sai. Você fica aqui. Aí eu fiquei, tipo, beleza. Beleza, entendi. Aí eu fiquei, tipo, caralho. E o meu relógio tava dentro do hotel. Eu tava, tipo, ô, man, eu já ia falar, ô, man, my clock aqui, ó. Toma pra você. My clock. My clock aí. E eu sabia que ia dar merda. Enfim, já foi o primeiro dia. Primeira noite. Já falei, nossa. Aconteceu isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.